Fala, Fenômeno Azul. Para quem não me conhece, o nome é Francisco Duarte. É torcedor apaixonado do nosso querido Clube do Remo. Clube que eu aprendi a amar, amar de coração, de toda a paixão que posso ter. Eu tenho uma família, composta por uma esposa e três filhos. E tenho a paixão da minha vida e tenho essa paixão que, como amazonense, aprendi a amar. Ser apaixonado de verdade, que é o nosso Clube do Remo. Aí, Fenômeno Azul, esse vai ser um quadro dentro do canal Um Sentimento, tá? Semanal. É um quadro que fala Chico, é opinião e torcedor sincero. Vai abrangir o geral do Clube do Remo e uma opinião sincera de um torcedor. Da semana do Clube do Remo, após a vitória do Cruzeiro, o Clube do Remo viajou para Londrina para jogar contra o Londrina no Estádio do Café. Opinião sincera sobre o jogo, o Remo não se comportou adequadamente para ganhar o jogo. O time todo foi ruim. Só serve deição para nós esse jogo, é que nós que estamos jogando a Série B, nós temos que achar que tem jogo fácil. Não era porque o Londrina estava na laterna que o jogo seria fácil. E o Remo foi com esse pensamento que o jogo seria fácil. Era chegar e ganhar. E deu, nem que deu, que todo mundo, todo e você já sabe. O Remo perdeu de 1x0, né? Uma cobrança de falta perfeita, mas perdeu o jogo. Teve chance de gol dele, mas perdeu. Então, que fique deição que os próximos jogos o Remo tem que entrar focado, concentrado. Não desconcentrado em um momento. Porque não adianta ganhar 3 jogos e relaxar e achar que já ganhou tudo. Não. Ganhamos 3, vamos nos concentrar para continuar ganhando. Jogando bem, fazendo gol, não perdendo oportunidades. Que a grande oportunidade que nós perdemos, perdendo por Londrina, era a grande chance de chegar bem próximo ao G4. Coisas que agora ficou mais difícil de chegar. Porque pelo nosso planejamento, como torcedor, não estou falando como diretor, como técnico, como técnico, nada. Estou como torcedor. A nossa opinião que agora, quanto jogo contra o Havaí, que é um jogo atrasado da quinta rodada, que nós chegássemos ao topo, ao seleto grupo dos quatro, ou bem próximo. Só que com essa derrota, infelizmente, não vamos chegar ao ponto. Mas, que fique deição para todos os jogadores. Que Série B é concentração 100%. Não é relaxamento. É concentração. Ainda voltando um pouco do jogo contra o Remo, contra o Londrina, no caso, vem uma coisa que está nos perseguindo. Ergo de arbitragem. Todos os jogos que o Remo está sendo prejudicado pelos erros de arbitragem. Faça uma conta a vocês. Faça uma conta a vocês. Quantos pontos o Remo perdeu por erro de arbitragem. Se nós tivéssemos... Se os árbitros não tivéssemos prejudicados tanto o clube do Remo, em que posição estaríamos? Mas isso hoje não importa mais para nós. Porque nós já perdemos. Infelizmente, nós perdemos. E os árbitros hoje, infelizmente, eles fazem o que fazem e ninguém pune nada. Ninguém pune ninguém. Eles não vejam o grande prejuízo que eles causam com uma instituição. Uma instituição como a nossa, que não tem hoje renda de torcida. Que os estádios estão fechados. Tem que pagar jogadores. Tem que pagar o elenco em dias. Sendo prejudicado dessa forma. É doloído para quem é torcedor. Mas a nossa grande esperança é que o VAR, na segunda etapa da Série B, vai entrar em ação. Eu espero que isso colabore para que esses erros, eles fiquem inexistentes. Nós não podemos lamentar o que perdemos. Mas ficamos indignados pelo que fazem por nós. Principalmente nós aqui do clube da região norte. Clube que batalhamos. Temos uma torcida imensa. Mas sempre sendo prejudicado por uma figura ilustrativa, que eu acredito que seja, dentro de campo. Parece que já vem tensionalmente para prejudicar os clubes daqui. E aí galera, agora vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã. Opinião, amanhã o jogo do Remo e do Havaí. Jogo adiado da quinta rodada, como todos vocês já sabem. Há dezenove horas na ressacada. Um pouquinho da opinião sincera do torcedor do time de amanhã do Remo. Tem mudanças, mudanças pelo Felipe e Conceição. O Arthur vai entrar no lugar do Marco Júnior. E o Lucas Tocantins deve entrar no lugar do Diogo. Então o Remo vai ser, o time do Remo vai ser o Vinícius, o Ennis, o Romessos, o Kelvin, o Igor Fernandes, o Ushua, o Arthur, o G2 e o Eric Flores, Vitor Andrade e o Lucas Tocantins. Esse é o time do Remo. Aí o, diz assim, mas só teve a mudança do Arthur e do Lucas Tocantins? Mas sim, essa é a mudança para o início do jogo. Quando eu falo que o clube do Remo tem que ter um elenco, ele tem que ter um time. Esse é o time que está iniciando e tem um time no banco de reserva. Falando um pouco do contratado do Remo, que já está treinando, que está integrado ao elenco do Matheus Oliveira. É muito importante esse jogador estar no banco, porque no segundo tempo, quando o Felipe Conceição faz as substituições, geralmente ele tira o Eric Flores, é importante ter esse jogador que vá na mesma pisada, que faça as mesmas jogadas, que leve o time para frente, que consiga armar a jogada. E isso não está acontecendo. Muitas vezes quando o Felipe Conceição tira o Eric Flores, ele coloca um outro jogador que não faz essa mesma jogada. Então é importante que ele entre no segundo tempo e continue, entendeu? A mesma pisada do jogo, o jogo com criatividade. Eu acho importante a entrada do Arthur hoje, porque o Havaí vai jogar no 4-3-2. Então ele vai para cima, ele vai para cima. Então é importante ter dois jogadores de contenção e liberar o G2 e o Eric Flores para sair no contra-ataque. Porque a armação do Havaí é jogar para cima. Então é importante ter esses dois jogadores de contenção. E a entrada do Lucas Tocantins é para dar o famoso contra-ataque. A gente sabe a velocidade que ele tem, o pique que ele tem, o dívida que ele tem e o chute. Então o joguinho não dava muito, porque ele não dava essa sequência. O joguinho é o jogador, ele candecia o jogo, ele para o jogo, volta a bola. E o Lucas Tocantins não, ele pega a bola e bate para cima. Então um contra-ataque é ele, é ele e o Ritodona do outro lado, entendeu? E com o G2 chegando pelo meio, uma hora o G2, uma hora o Eric Flores, entendeu? Então é importante essa formação. É importante também que o Remo tenha o elenco, que tenha no banco, que quando ele fizer substituições, que sejam jogadores que entrem com a mesma garra, com a mesma vontade e com o mesmo talento para jogar. Falando mais um pouco do jogo do Remo contra o Bahia, hoje às 19 horas, espero que o Remo entre com uma nova atitude, com uma concentração melhor, que nos traga essa vitória. e inscreva-se no canal, no canal Um Sentimento, que esse bate-papo será uma vez por semana, por semana, e na próxima semana nós teremos novidades. Nos aguarde. Esse é o... É o... Não, espere. Espere aqui, me... Cancela.